1.800 alunos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, do Plano Brasil Sem Miséria, se formam hoje em São Paulo. 63 desses alunos fazem parte da primeira turma de pessoas em situação de rua a receber o certificado de conclusão. O programa oferece cursos de formação inicial continuada e de qualificação profissional aos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, em especial os beneficiários do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada. Mais de 520 mil pessoas já se matricularam nos cursos do programa. A meta é chegar a 1 milhão de inscritos até 2014. De Brasília, Leandro Alarcon. Legenda Adriana Zanotto